E eu quero que você imagine agora que você faz parte de uma banda, é, você veio assistir ao show, mas não, hoje você veio fazer o show, você veio participar e tocar para esse público maravilhoso aqui de Guarulhos. Eu tenho certeza que você tem um instrumento que você mais gosta, pode ser violão, guitarra, bateria, talvez você saiba tocar esse instrumento ou talvez não, mas isso hoje não importa, o que importa é que você hoje sabe tocar muito bem esse instrumento. Daqui a pouco eu vou contar de um até três, quando eu chegar no número três você vai simplesmente de olhos fechados segurar o instrumento que você mais gosta, um, dois, três, de olhos fechados só segura, só segura o instrumento, de olhos fechados isso, cada um com seu instrumento, violão, guitarra, bateria, isso, tem instrumento que a gente não conhece, só segura, isso, só segura, isso, antes de você começar a tocar, só segura, olhos fechados, isso, antes de você começar a tocar, você precisa afinar esse instrumento, então afina seu instrumento agora, isso, vai afinando, vai afinando, tem instrumento que a gente não conhece, tá pessoal, a gente vai conhecer, tá, vê aqui, afina, isso, violão, guitarra, bateria, vai afinando, vai afinando, isso, afina, 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 isso, não sei, vamos ver, ali eu tenho um violino lindo ali, ó, pandeiro, ó, tem um pandeiro, legal, afina, instrumentos afinados, você faz parte de uma banda de jazz e começa a tocar, vai, toca, isso, vai, toca, 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 vai, 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 vai violino, vai, vai, tocando, tocando, toca, 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 vai, pandeiro, pandeiro no jazz, vai, vai bater a nossa líder, vai, isso, vai bater a nossa líder, vai, vai, nossa líder, tocando, vai, vai, toca, isso, vai, lindo, vai toca vai vai toca 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 vai tocando tocando isso muito bom isso que não General vamos lá vou mudar o ritmo vamos dar o ritmo vamos mudar para o rock agora é rock vai agora É Rock. Vai, Grrrruuuu... Vai, bacteria, vai, vai. Toca, toca. Toca, toca, toca... Isso, vai, nossa língua. Vai, vai! Vai, vai... Toca, vai, toca, a isso! Violão, guitarra, guitarra, guitarra... Violão. Está aí. Esse chat aqui já... Vai, vai! É o Pandeiro ou o Rock? Vai, isso! Vai, vai, vai. Toca, 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 toca! Toque, toque, toque. Presta atenção, banda, presta atenção. É o mesmo instrumento, só que inverte a mão. Inverte a mão, inverte a mão, inverte a mão. Isso, inverte, inverte. Inverte a mão. Isso, isso. Inverte, vai. Isso, vai batera, vai. Isso, mão invertida. Isso, vai. Lindo, 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 lindo. Inverte. Vai, pandeiro, inverte, inverte, inverte. Presta atenção, banda, presta atenção. É o mesmo instrumento, é o mesmo instrumento. Só que em vez de tocar com a mão, você vai tocar com os pés. Com o pé, é com o pé, só com o pé. Toca só com o pé, não toca mais com a mão, só com o pé. Vai, soca o pé nesse instrumento, vai. Toca com o pé, com o pé, com o pé. Com o pé, vai. Isso, vai batera, vai. Isso, vai, vai, vai. Toca com o pé, vai. Vamos mudar o ritmo, presta atenção. Vamos mudar o ritmo. É tocando com o pé, pro sertanejo. É o sertanejo agora, com o pé. É com o pé, com o sertanejo. É, agora é com o pé, vai. Sertanejo, vai. Com o pé, sertanejo, vai. Isso, vai, 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 vai. Vai tocando com o pé. Tocando com o pé, vai, vai. Toca, toca. Vai com o pé, vai com o pé, vai com o pé. Presta atenção, banda, presta atenção. A gente vai tocar de uma forma diferente agora Vou até me preparar aqui É o mesmo instrumento, só que ao invés de tocar com o pé Você vai tocar com a bunda Faz quadradinho de oito É com a bunda Vai Faz quadradinho de... É com a bunda Vai, vai Faz quadradinho de oito Vai, é com a bunda Vai Faz, faz Faz quadradinho de oito Vai, é com a bunda Vai tocar Vai Faz quadradinho de oito Três, dois, um, olhos abertos Olhos abertos